Olá, meu nome é Bruna, sou estudante do Colégio Dom Bosco Batel, estudo aqui há 10 anos, desde a educação infantil, e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do nosso dia aqui na escola. Bora lá? Todo dia é aqui que eu começo a magia. Ao passar pelas catráticas, já me sinto mais segura e somos recepcionados pelos nossos coordenadores. Tenho certeza de que um novo dia cheio de oportunidades já começou. Assim que passo pelas catracas, eu já vejo os corredores cheios de vida, com colegas e professores, sempre prontos para um dia novo de aprendizado. Nossas salas de aula são super confortáveis e bem equipadas, com alta tecnologia que nos ajuda a aprender de um jeito mais dinâmico e interativo. Para os estudantes do ensino médio e fundamental anos finais, utilizamos a Plataforma Z, uma ferramenta que nos possibilita uma jornada de aprendizagem personalizada, de acordo com as nossas necessidades e sonhos de cada estudante, fortalecendo nosso interesse, engajamento e protagonismo. Além disso, temos o MyLife, educação socioemocional, considerando a intensividade das velocidades e transformações. Os itinerários transformativos são inovadores e flexíveis e contam com microcursos que nos preparam para uma boa escolha da nossa carreira. A metodologia PDCA nos possibilita estudar com qualidade. A ideia central é ensinar o estudante a planejar antes de qualquer tarefa, executar bem o planejamento, checar os resultados da execução e atuar corretivamente, aprendendo com os erros. Através dos dashboards, os alunos recebem feedback atualizado no seu desempenho. O que eu mais gosto aqui é como os professores realmente se importam com a gente. Eles não estão só nos ensinando conteúdo, mas nos ajudando a nos desenvolver como pessoas, a pensar de forma crítica, a sermos criativos e trabalhar em equipe. Isso faz toda a diferença. Na hora do recreio, a gente pode aproveitar para relaxar, brincar ou até mesmo conversar sobre as coisas que aprendemos. O espaço do recreio é bem amplo, com muitas opções para todos os gostos. Aqui, a gente se diverte, faz novas amizades e também tem aquele tempinho para recarregar as energias. A cantina oferece lanche para todos os gostos e o lema principal é alimentação saudável. Aqui, na unidade Batel, é oferecido turmas bilíngue do primeiro ao oitavo ano. As turmas do bilíngue têm aulas focadas em colocar o inglês na prática em contextos reais e cotidianos, que levarão um aluno a se comunicar em duas línguas com fluência. O bilíngue usa o material Hi-Five e, além do material físico, os alunos podem fazer o trabalho na plataforma digital. Algumas das disciplinas que os alunos estudam no bilíngue são Coding, Steam, Social Studies, Contemporary World Issues, entre outras. O Dom Bosco também oferece uma variedade incrível de atividades extracurriculares. Temos projetos acadêmicos, como o Hackathon e, o meu favorito, a simulação da ONU. Tem esportes para todos, futebol, vôlei e basquete. Além disso, a gente pode participar de projetos culturais, como teatro e música, e até de projetos sociais que ajudam a comunidade. Aqui na Unidade Batel, a educação infantil é bilíngue, o que quer dizer que, desde o início, as crianças têm metade das aulas em inglês e metade em português. As salas de aula são coloridas e aconchegantes, um ambiente que exala a criatividade. São equipadas de materiais que estimulam a imaginação e são preparados para acolher ambas as línguas a todo momento, estimulando o aprendizado através do brincar. O salário é um espaço essencial para a formação dos alunos, possibilita a exposição à luz natural e a estimulação sensorial. É um espaço que enriquece a experiência educacional, contribuindo para o desenvolvimento físico, emocional e cognitivo das crianças, de forma integrada e natural. Para os alunos da educação infantil e fundamental anos iniciais, temos o EducaCross, uma plataforma 100% digital que apresenta uma variedade de jogos, gamificação e inteligência artificial. Aprender de maneira tecnológica potencializa as diversas competências cognitivas e socioemocionais. Aqui desenvolvemos a cooperação, autonomia, comunicação e lógica matemática, uma aprendizagem inovadora e equilibrada. O Espaço Maker é um verdadeiro laboratório de inovação para os alunos. Aqui, mesas de trabalho estão espalhadas pelo ambiente, cada uma equipada com computadores, impressoras 3D, kits de robótica e uma variedade de materiais. Desde a madeira, até plásticos e componentes eletrônicos. Os alunos se reúnem em grupos, trabalhando em projetos que combinam o aprendizado teórico com a aplicação prática, desenvolvendo suas habilidades em ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. O Espaço Maker é mais do que apenas uma sala. É um ambiente que estimula a experimentação, curiosidade e inovação. É um lugar onde os alunos são encorajados a explorar as suas ideias, falhar e aprender com os erros e tentar novamente. Sempre com o apoio de um educador engajado e criativo. O Dom Bosco não só nos prepara para o vestibular, como ele também nos forma para sermos pessoas e enfrentarmos os desafios da vida. E é por isso que eu tenho tanto orgulho de estudar aqui. Muito obrigada por terem acompanhado a gente nessa jornada e venha fazer parte dessa família! Obrigada por terem. E aí Unidos